Olá amigos, sejam bem-vindos ao canal Rei do Mel. Hoje, meus amigos, nós vamos entrar na mata, colocar iscas pet, né? Então a gente está em três aqui. Renan, joinha aí Renan, oi o João. E aí? Estamos aí, agora vamos entrar na mata. Aqui, pessoal, essa mata nunca recebeu iscas pet, né? E vamos ver se encontramos árvores grossas aí para mostrar. O que a gente vai fazer aqui, nada mais, nada menos do que uma preservação da espécie. Ou seja, as espécies que tiver nesse mato, a gente vai capturar nas iscas pet, de cinco litros. São as maiores que nós temos junto aqui, pessoal. É muito distante, não tem como trazer... Por exemplo, tem um galão de 20 litros, aí dificulta muito a viagem para cá. Ok, pessoal? Mas antes de entrar na mata aqui, pagorizada, a gente vai fazer um convite especial para você se inscrever no canal, deixar aí só a curtida, ativar o sininho na hora da inscrição. Valeu, pessoal? E também, você que é inscrito, nosso forte abraço. Que Deus abençoe a vida de vocês fortemente. Valeu? Então a gente vai fazer isso, a gente vai entrar na mata aqui. E no possível, a gente vai fazer dois vídeos. Então esse seria o vídeo 1, certo? A gente vai mostrar aí o que encontrar pela frente. É uma aventura, né, pessoal? Estamos aí com três bolsas de isca, água, atrativa e tudo o que precisa para entrar na mata, ok? Então é isso aí. A gente vai entrar aí, enfrentar aí essa mata brava. Certo, pessoal? Então nos acompanhe. Fique ligado aí. Aí, pessoal. Ó, isca colocada. Já colocamos aí nove iscas. E na medida do possível, a gente vai mostrar aí, pessoal, certo? Então a gente vai chegar aí para colocar outra isca. Bastante fechada a mata. O cipó, ela parece ser aberta. É o momento que vai caminhando. Bastante seca, né, pessoal? É um marmeleiro. Marmeleiro que está em flor agora, nessa época. Já estamos aí há um bom tempo na mata, pessoal. Nada de abelha. Nem de uma espécie, nem de outra. Colocadinha. Vamos colocar bastante atrativa agora de manhã cedo. Ó, pessoal, o sol vai passar lá mais ou menos. A gente escondeu atrás do tronco aqui. Só que com a bica aqui para abelha aí. Quando entrar aqui, trabalha para o clarão, né? Então é isso aí, pessoal. A gente vai seguir para frente. Observando as árvores. Só tem que pegar... Pegar as bolsas agora. Certo? Então, pessoal, mais uma isca colocada. Maria preta, né? Ó, vamos ver aí. Olha só, pessoal, um detalhe. Onde a abelha vai procurar? Essa planta parasita dos troncos é banana bugre. Então, ali costuma as abelhas procurar. Porque geralmente a madeira é oca, né? Mas a gente caminhou aí um bom tempo já nessa natureza aqui, pessoal. E... Não achamos nem uma abelha nativa, a não ser uma jataí. Então... Vamos filmar aqui também. Olha a gurizada aí, ó. É. Para quem é experiente na mata, que agora não senti nada, mas a gurizada dá para ver que estão meio... meio cansados já, né? Vamos ver se tem isso aqui. Aqui foi instalada uma... galão de 5 litros. Vai estar com atrativo. Vamos ver aqui. Uma das árvores... que eu me lembro da infância, né? É aqui, ó. Olha só. É a Guajuvira. Enorme. Isca de 5 litros. Desse lado. Porém, aqui... A gente encontrou... Uma jataí... Trabalhando, pessoal. Olha esse lado. Essa árvore. Então é isso, pessoal. Vamos seguir a viagem. Já foi uma bolsa de isca. E no demais a gente volta aí, pessoal. Tá, pessoal? Isso aqui é aqui. Nesse ponto número 1 não vamos mais colocar isca. Para mostrar esta árvore. É um desenho, um espetáculo da natureza. A Maguajuvira. Porém, essa não achei nenhuma abelha nativa. E... A não ser que tenha lá para cima, né? Porque é muito grossa. Só para mostrar esse registro, pessoal. Certo? Olha mais uma árvore aí. Que se some aqui, pessoal. Aos olhos. Vamos fazer uma inspeçãozinha aí. Enquanto a rapaziada descansa um pouco. Aqui, ó. É mais uma alecrim. Olha a altura dessa árvore. Quase centenário essas árvores aí, pessoal. Mas a minha procura é por abelha. É uma preocupação grande, né? Porque essa mata É uma mata Que nunca foi Destruída. E só achamos uma jataí até agora, né? A gente não sabe se No passado havia mais abelhas Ou se foram Resgatadas das árvores. Aí o Maguajuvira Chegar mais do outro lado. Não tem sinal de Quati aqui, pessoal. Não ia ter sinal das unhas Na árvore. Até agora não viram nada Na segurança Cerca das viscas pet, né? Agora é só seguir Viagem aí E você Que está aí do outro lado da tela Fique junto Registro aqui Olha essa Guajuvira Some No horizonte aqui Quer dizer No sentido vertical, né? Foge dos olhos Agora olha Olha só Essa madeira aqui, ó Ela vai Aqui E segue lá Lá está seco Se estivesse oca Se estivesse oca Ia ter abelha Então é um sinal Que não está oca Apesar que aqui Tem uma falha ali, né? Então tudo que a gente Achar aí Da natureza Preservada, pessoal A gente vai Tentar mostrar mesmo Que não tem abelha Mas o importante é Que isso é uma mata Conservada Olha só É isso, pessoal E aí, meninada Esses estão suando Para hoje, né? Alô E aí, pessoal A gente está perdido No mato aqui Eu falei para os piá E aí Se apavoraram, né? O que acontece? Nós viemos Dessa direção Então eu tinha que ir mais Para esse lado E vir muito para a esquerda Aí o mato alongou Para nós acharmos Uma estrada ali Certo? E os guris estão vindo aqui Estão meio Meio com medo já Falta aparecer um bicho Para nós ver Enquanto que eles veem Eu vou mostrar aqui Uma árvore, pessoal Para vocês É um ipê amarelo Aqui Ficava feliz aí me ver Olha só Ele tem um parasita Que se chama Figueira Eu acho que é o nome Ela tem uma banana bug Também, ó Mas o árvore alto é essa Olha só ali Só que não é oca Senão ia ter abelha Mas é uma maravilha De árvore Vou mostrar bem de perto Aqui Olha ali, rapaz Aqui é para ser O ipê amarelo Aqui É o parasita Que se firmou no chão Como se ela fosse a árvore Só que é uma figueira Então olha só Que maravilha de árvore Então olha aí, gurizada Pode ir chegando Então a gente vai dar Sequência aí, pessoal Está quase fora aí No caminho E É uma aventura na mata Vale a pena, pessoal Ficamos uma abelha Provavelmente é canudo Olha lá Olha a revoada Dá para ver o pito dela É Pela forma é canudo E Foi instalada uma isca pet ali De 5 litros E Nas proximidades Aqui a gente vai colocar Mais 10 10 iscas Esqueci de falar Que a gente esqueceu O facão Essa é uma trilha De motoqueiro, tá, pessoal Motoqueiro de trilha Convidar o O seu Emílio Para vir tirar a ferrugem Da moto dele Nesse ser aí E Então é isso Esquecemos o facão Senão seria bem fácil Identificar aquela espécie ali Por causa da De botar lá o boneco Como a gente viu No outro vídeo, certo? Pessoal Sinal da unha do Coati Nessa árvore Então sem chance De colocar Só uma dica aí Para quem For colocar iscas na mata Não adianta colocar assim Em árvore que tem sinada Das unhas Já Tentar Uma árvore como esta Que é a casca lisa Colocar uma isca ali Então pessoal São as últimas iscas Desta manhã Nesse ponto aqui Seria o ponto número 2 E número 1 A gente colocou 20 Deixa eu fazer um recalculo aí 20 ou mais isso E tem mais uma bolsa Para colocar no ponto número 3 Só que aqui Numa árvore de alecrim Identifiquei Mas já está aí Aqui ó A escapete Vamos ver se eu consigo focar Para vocês verem Vamos ver se eu consigo lá Viu algumas voando ali Parece um zangão Naquele ponto escuro ali Tipo um oco Vamos ver se eu consigo Colocar o dedão aí Lá Ali Naquele ponto escuro ali Pessoal Para ver que tem As abelhinhas Zanzando Ali é o pito Lá dentro Eu consigo ver A pontinha do pito Mas No vídeo É difícil identificar Lá naquele ponto preto Bem no meio da árvore Naquele Parece tipo um oco ali A jataizinha Então achamos Uma Espécie canudo E duas jataí Até agora E A gente vai partir Para o outro vídeo Aí então pessoal Inserando esse vídeo Número 1 Comendo aí um lanche São 10 horas da manhã A gente está 10 a 7 horas no mato Pessoal São 3 horas Para colocar 20 e poucas Iscas 21 Se não Fazer contagem Mas o que acontece pessoal Vale a pena Porque são matas Que nunca receberam Iscas pet E a gente vai descobrir Se caso Eventualmente Tem outras espécies Nessa mata Nós não vimos nada Além de canudo E já está aí Certo Então queremos Encerar esse vídeo Deliciando um lanchinho Aqui E os rapazes Estão cansados Mas tem mais uma viagem Pela frente Então é isso Um forte abraço Para você Que ficou até agora Assistindo esse vídeo Deus abençoe Grandemente vocês Sua família Também Toda a família de vocês E até O vídeo Número 2 Tchau